Olá pessoal, aqui é o canal Terra Firma Society, eu sou o professor Luiz Roder, deixa eu arrumar meu cabelo aqui, cabelo solto, milagre né, pra escolher a bundinha aqui de macaco, você vai ficando careca, idade, o canal fala muito de como a gente se vê né, ou as coisas que a gente não quer ver, ainda bem que eu estou ficando careca aqui atrás, aqui na frente também, mas deixe seu like, seu dislike, seja bem-vindo, inscreva-se no canal, compartilhe, passe pra frente, hoje na sessão eu recomendo, eu vou falar, opa o B aqui tá triste, calma B, agora sim meu amor, eu vou falar do filme A Sociedade dos Poetas Mortos, do Robin Williams, este filme aqui, ó, magnífico, Mr. Kiren, com os seus alunos aqui né, que é um filme de 1989 né, ele vai ter o Robin Williams como protagonista, ele vai ter o Todd Anderson, que é o personagem do Ethan Hawke, e o Neil, que é o personagem do Robert Sean Leonard, que é o Dr. Wilson do seriado House. O Ethan Hawke até conseguiu ter uma carreira mais proeminente depois desse filme, vai ter uma série de jovens que vão ser lançados nesse filme, mas o Ethan Hawke, o Ethan Hawke foi o que foi, Ethan né, foi o que se deu melhor, casou com uma trama, causou com uma, casou e causou com uma trama, depois é um puta do processo. fofoca depois, meu amor, agora eu vou falar do filme, esse vídeo eu queria ter gravado pro Dia dos Professores, não deu, eu não tava legal, tô com problema de saúde aí, e tem, ó os políticos passando e enchendo o saco aqui, época de eleição né, agora todo mundo tem solução, todo mundo vai consertar o mundo, vamos voltar para o vídeo, e eu queria ter falado sobre esse filme aqui no Dia dos Professores, mas não deu, até inclusive no Dia dos Professores não teve vídeo, eu não tinha nada gravado, e eu acabei deixando pra gravar alguma coisa, eu tava com a minha sobrinha aqui em casa, então, Gabriela, a gente assistiu Bebê de Rosemary, foi muito legal lá, com 13 anos, tio, que louco, e eu fazia 20 anos quando eu vi, meu que louco esse filme, de novo, vai ter um vídeo do Bebê de Rosemary, 40 anos depois, mas vamos falar desse filme, esse filme pra mim, ele tem uma carga emotiva muito grande, porque nessa época, eu, foi uma transição, quando esse filme saiu, que eu, me marcou muito, porque eu tava vivendo, eu estudava na Etia, eu fazia mecânica, eu tinha um grupo de amigos, que eu me identifiquei muito com os rapazes do filme, no momento da adolescência, da juventude, que você começa a criar a sua identidade, você começa a querer romper com uma série de paradigmas, e logo depois eu comecei a dar aula, então foi um filme que me marcou nesse sentido de referência pra ser professor. Tem um episódio do Community, que tem um professor que dá uma de Mr. Keating, e aproveita o dia, e quer uma tiração de sarro muito legal desse filme, mas esse filme é muito sério, ele vai contar a história de uma escola tradicional americana, nos moldes britânicos, que ela tem os seus princípios tradicionalistas, e tudo mais, e é a história de um grupo de jovens, dos alunos, tem o Todd Anderson, que é o Ethan Hawke, o Neil, que é um rapaz sensível, que... e ali é o seguinte, você estudou ali, você vai ser bem colocado, a escola que vai formar presidente, aquela coisa americana, assim, você vai pra Harvard, vai pra Yale, você vai definir a sua vida. E aí, particular, você paga uma fortuna, e as grandes famílias no sentido de posse, de poder e tudo mais, põe os seus filhos pra estudar lá, porque vai seguir a formação deles. E o que que acontece? O Mr. Keating foi um aluno de lá, que ele volta como professor de literatura inglesa e norte-americana. E ele vai, ele vai ter uns métodos que fogem desse esquema dos anos 50, a história, se não me engano, passa em 1958, então é um momento ainda que tá tudo muito... a sociedade americana, você tá 10 anos antes do choque de contracultura que eu falei lá do vídeo do Hair, né, quando vão surgir os hippies, aqui ainda tá tudo muito certo, ninguém tá questionando nada, os Estados Unidos tão vivendo um boom de pós-guerra, né, é um momento maravilhoso, o tradicionalismo é lindo e maravilhoso, e esse Mr. Keating vai vir com uma abordagem completamente diferente de como dar as aulas, de como encarar as aulas, de como fazer essas coisas. E aí, isso vai ter uma grande influência nos alunos. Então, na primeira aula, tá todo mundo sentado e tal, aquela, parece aula minha, né, todo mundo sentado, virado pra frente, quem foi meu aluno sabe do que eu tô falando, quem é meu aluno sabe do que eu tô falando, e aí ele entra, passa pelos alunos da Subiana e sai da sala de aula. E aí fica todo mundo perdido, assim, né, e tal, que é a escola extremamente tradicional, um esquema rígido, aí ele olha e fala, vocês não vão vir atrás de mim? E aí ele leva os alunos pra ver as fotos dos alunos antigos e tal, antigos, e aí ele fala assim, o que vocês estão vendo ali? Ele vê fotos dos anos 30, dos anos 40, né, na escola... E aí ele fala, você sabe o que essas pessoas são? É... comida de verme. Não importa o que eles fizeram. Agora todo mundo morreu. E aí ele vai introduzir o conceito do Carpe Diem, que é o movimento dos arcades, que é viva o momento, o CIS, D.D., aproveite o momento, ou seja, talvez você não tenha outra oportunidade, você vai morrer, então assim, você tem que aproveitar a vida, e sorver a essência dela, esse é o mote do filme. E ele vai levar os alunos por várias situações. E aí, pra entender esse filme, e pra entender a genialidade de algumas cenas, assim, primeiro, a fotografia desse filme é linda, 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 linda. Excelentes atuações, eu acho o melhor momento do Robin Williams, e aqui uma crítica constatação. Esse, pra mim, talvez seja o melhor trabalho do Robin Williams, junto com o tempo de despertar com o Robert De Niro, que é uma história real de um médico lá. Mas aqui, a gente não tem ainda o Robin Williams na versão viciada que a gente tem dele. Onde ou ele é engraçadinho, ou dramático é sempre... Porque, e aí não é uma crítica ao Robin Williams, mas os atores em geral. Depois que você começa a ver muitos trabalhos de um determinado ator, você vê que ele tem uma zona de conforto, de atuação, de fazer as coisas, do jeito que ele é. Você pega o Johnny Depp, que por mais bizarro que ele tenta ser, ele acaba sendo sempre o mesmo personagem. Então, e o Robin Williams tá fantástico. E a época que eu assisti filme de cinema, foi fantástico. E você entende depois por que ele volta em algumas coisas. Então, quando você assiste Amor à Lei da Vida, você vai ver coisas do Mr. Keating. Quando você assiste Gênio Indomável, você vai ver de novo coisas do Mr. Keating. Então, é o jeito do cara atuar. Mas ele tá fantástico aqui. E ele motiva esses alunos a ver a vida de um jeito diferente. E dentro dessa coisa de ver a vida de um jeito diferente, ele vai fazer o seguinte, ele vai fazer alguns momentos durante o filme, que isso chama índice, que lá na frente vão despertar e vão ter toda uma simbologia. Então, tem uma aula, ele pede pros alunos subirem nas carteiras. As pessoas escolhendo assim, pá. Não, sobe na sua carteira. Vocês estão todo dia aqui, todo dia vocês têm aula aqui. Vocês já viram que aqui pode ter uma vista diferente nesse lugar? Aí todo mundo sobe, né? E eles olham e falam, tá vendo? Vocês estão vendo como a mesma sala, a mesma coisa que vocês fazem todo dia, se você procurar olhar isso de uma maneira diferente, de uma perspectiva diferente, por isso olhar do alto, ele pode te dar uma nova visão de uma mesma coisa que você faz sempre? E aí os alunos olham. E aí você tem o personagem do Ethan Hawke, o Todd, é um cara extremamente reprimido. ele gagueja, ele tem dificuldade de falar em público, e esse grupo de amigos vai meio que abraçá-lo, principalmente o Neil, que é o Wilson lá do Dr. House, que é o Robert Sean Leonard. E o Neil, ele está totalmente empolgado com esse professor, tem vários alunos, tem um outro aluno lá que é mais transgressor ainda, e eles começam a dar uma pirada, e eles descobrem que o filme chama Sociedade dos Paitas Mortos porque eles vão pegar o earbook, o anuário do Mr. Keene, e vão descobrir que ele fazia parte da Sociedade dos Paitas Mortos. E aí ele fala, isso não existiu, porque deu problema na época, é contra os ensinamentos da escola, mas tipo, faz aí que é legal. E eles criam a Sociedade dos Paitas Mortos dele, então eles lêem poesia, vão fumar um cigarro, uma coisa vai tomando um rumo próprio, assista o filme que vale muito a pena. E aí tem um, ele, por exemplo, ele ensina o Walt Whitman para os alunos. O Walt Whitman, para quem não sabe, é um poeta americano fantástico da Guerra Civil Americana. E o Walt Whitman, ele escreveu um poema que se chama Captain or my Captain, Capitão ou meu capitão. Tem vários tipos de capitães, tem os capitães de areia, tem o capitão, tem o capitão, tem capitão, e tem capitão, tipo o Abraham Lincoln. E o Abraham Lincoln, ele foi, para quem não sabe, o Abraham Lincoln foi o presidente que conduziu os Estados Unidos durante a Guerra Civil Americana. ele conseguiu manter os Estados Unidos unidos, vai enfrentar isso, e logo depois que acaba a Guerra Civil Norte Americana, ele é morto num atentado no teatro. Um cara, um cara dos confederados que não aceitava que não aceitava a final da guerra, vai pegar e vai dar um tiro nele. E o Walt Whitman escreveu esse poema, Captain or my Captain, para o Abraham Lincoln. Qual é a imagem do poema? Então ele fala, ele está com o capitão na proa do navio, baleado, sangrando, se esvaindo nos braços, ele fala, ó, Captain or my Captain, veja, você trouxe o navio, o navio são os Estados Unidos, simbolicamente, você nos trouxe até praias seguras, você enfrentou a tempestade, então ele fala tudo disso, e o Abraham Lincoln está morrendo, o Abraham Lincoln morreu. Ou seja, ele faz uma exaltação ao Abraham Lincoln, mas é tarde demais, o Abraham Lincoln não vai poder ver o que ele conseguiu fazer para os Estados Unidos. Esse poema é fantástico, eu recomendo ler o poema também. E aí, quando eles vão chamar uma das coisas que o Mr. Keir se apresenta, ele fala, se vocês forem usar, vocês podem me chamar de capitão ou meu capitão. fica aí essa referência. Então, tem o lance de ver as coisas de um jeito diferente e uma das coisas que o Mr. Keir bate muito para eles é a importância das artes. O quanto a arte também é importante, tanto quanto você ser um advogado, ser um engenheiro, tem uma hora que ele vai discutir, tem um meme direto que aparece no Facebook dessa cena dele falando que é a poesia, a arte, ela vai ajudar a gente a ter um alívio na vida. Então, você pode ser um engenheiro, mas não quer dizer que você não pode gostar de poesia, você pode ser um médico, não quer dizer que você possa gostar de pintar ou de admirar pinturas e da arte em geral. E o Neil vai se encantar por isso, ele vai participar de uma peça de teatro que o pai dele não queria que ele participasse, começa a ter uma série de problemas e vai acontecer um negócio lá. E com essas coisas, das decisões dos jovens, vão botar a culpa no Mr. Keiren e ele vai ser mandado embora da escola. E aí eu vou dar spoiler porque essa cena, eu tento te dar spoiler pra você poder entender o final do filme e assistam, é fantástico. O Mr. Keiren volta, ele já foi mandado embora, o diretor, que é esse cara que leva os alunos a ferro e fogo, que foi professor do Mr. Keiren de literatura, ele assume as aulas dele e aí o Mr. Keiren vem e ele fala assim, eu volto depois. O professor fala não, e ele tá dando aula pra essa turma dos alunos e o Todd vê o Mr. Keiren que é o personagem do Ethan Hawke, ele fica desesperado assim, porque ele se sente culpa, porque eles tiveram que botar a culpa no Mr. Keiren do que aconteceu das coisas que teriam sido culpas da sociedade dos poetas mortos e ele não se sente bem com isso, ele não me ser que o cara fala não, pega logo essas coisas e vai embora. Então ele atravessa a sala de aula nas escolas americanas do professor, a sala é ambiente, ele tem uma sala lá dentro da sala dele e a hora que ele tá passando o Todd vai falar com ele aí o diretor fala você quer ser expulso e fica puto com ele e ele se segurando assim, todo mundo naquela situação constrangedora aí o Mr. Keiren olha pra ele e fala assim cara, tranquilo, eu sei que não foi culpa de você, eu sei que, eu já estudei aqui, eu sei a pressão que aconteceu com vocês, não precisa, eu entendo. E aí ele vai, ou seja, o sistema venceu. E ele vai, pega as coisas, e aí a hora que ele tá saindo, que ele passa pelos alunos, esse aluno Todd, ele sobe na carteira, ou seja, neste momento eu tô vendo esse momento de perda sua numa outra perspectiva, ou seja, eu não tô perdendo nada, mas eu tô ganhando porque eu já tive o contato com você e eu aprendi a ver as coisas de um jeito diferente, a sua mensagem foi ouvida, pelo menos por mim, e aí ele sobe e fala capital my capital, ou seja, você nos trouxe do outro lado. Mano, cara, mina, senhor, senhora, senhorita, cachorrinhos e bodizinhos, Rick, essa cena é fantástica. E assim, eu tô me segurando porque é muito emocionante. E aí, ele olha, e vários alunos fazem isso, sobem nas carteiras e falam capital my capital, outros alunos ficam abaixados com cara de derrotado, assim, e o diretor batendo na carteira falando que vai expulsar todo mundo. E aí eles dão uma mensagem pra ele, professor, a gente entendeu o que o senhor quis dizer pra gente, mesmo o senhor não podendo estar mais aqui com a gente, a sua lição foi aprendida. E esse é o papel do professor, não é só ensinar português, matemática, fazer cálculo, eu tenho um sério problema todo ano que eu dou aula porque eu gosto de fazer o que eu faço aqui nos vídeos com os meus alunos, além de dar aula. E muitas vezes me questionam por que eu faço isso, porque dar aula não é só ensinar conteúdo, é fazer pensar, é ver a arte, é ver a vida, é sair da caixinha. Eu recomendo, maravilhoso, assistam, assistam mais de uma vez a sociedade dos poetas mortos. E aí eu vou, um poema que eu fiz chamado Perspectiva. Perspectiva. As artes e as pessoas que fazem dela um meio de expressar ou interpretar esse mundo a nos rodear precisam dar uma nova perspectiva, porque até o realismo necessita de um prisma peculiar de observação. E muitas vezes o poeta se vê num mundo de fantasia que torna cada vez mais difícil voltar a essa vida que muitos acreditam ser a real e passam a chamar aqueles que a poetizam de loucos. Mas loucura mesmo é olhar para o céu, para as outras pessoas e não acreditar que não há nada além do que os nossos olhos não conseguem, do que os nossos olhos conseguem ver. A gente precisa olhar além, a gente precisa olhar para as pessoas e ver aquele universo que está diante da gente. A gente precisa olhar em volta, olhar o mesmo caminho que a gente faz todo dia de volta para casa com olhares diferentes, olhar para a lua, olhar para uma flor, para o seu animal, para o seu pai, para a sua mãe. Não sou ser no pai ou a mãe. Uma coisa legal desse filme é essa dificuldade que a gente tem de, quando a gente é jovem principalmente, de estar vendo as coisas de um jeito diferente dos nossos pais e às vezes não conseguir entrar nessa comunicação. Carpe diem, my friends, aproveitem a vida, aproveitem o vídeo, aproveitem os seus amigos, aproveitem a arte, torne a vida de vocês extraordinária como o Mr. Keating pede no filme. Talvez só tenha essa. Grande abraço, se inscreva no canal, deixe o like, dislike, concorde ou discorde de mim, mas passe esse vídeo para frente se você puder. Tchau, tchau.